Kit de número 22, esse kit é composto por 50 peças de luz adulta longa longa básica, todas do P ao GG, olha só, quanta variedade de coisas você vai ter, olha só, tá? Só lembrando os tamanhos, lembrando, ela vai do P ao GG, tá? Produção básica, essa é a mesma.